Chapa comigo, Jão Como o Chapa fala assim Eu falei isso, né? Nem vou repetir, mas sim Felicidade é reflexo de um sorriso Vamos rir, vamos ser felizes Vamos brincar, vamos nos divertir Hoje no meu aniversário Eu quero ver vocês quietinhos de mim Olha, olha, rolando Deixando ver o que acontece Porque afinal de... Ah não, ah não Jura, o que vocês estão fazendo aqui? Fitu e Catu Oh, Fitu e Catu Oh, Fita Oh, Fita Oh, Fita Oh, Fita Oh, Fita Já chorei no primeiro vlog Não vamos fazer chorar no segundo, hein? Olha, a gente fala que são bonitas Fitu e Catu Oh, que cuti-cuti Vem, você vai ficar um pouquinho com a gente Ou você vai falar comigo? Não, a gente vai te dar uns parabéns, né? Pra esse dia tão bonito A gente quer que nesse ano novo Mais um ano de sucesso pra você Você realiza todos os seus sonhos E tudo que a gente tem a dizer pra você Tá nesse cartão Eu sei que você vai desejar quando estiver apagando as velinhas do seu corpo Você vai desejar que não tivesse tantas velinhas assim Minha velinha Velinha do aniversário Su, um dia nascemos Meninas na vida te conhecemos E te conhecemos no tio dos presentes Meninas profitas, daí partimos Buscando nosso mundo saudosos e feliz Te curtimos à distância Aguardamos viver Futuro, quem sabe Um dia voltamos A vida é quem diz Beijos Foi bom estar com você Ficar com você Te amamos muito Obrigada por tudo Aprendemos e tivemos Ótimos momentos no nosso chão De duas pessoas que te amam de montão Esse tu e esse tá tudo O que é 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 o que Você é a luz de liberdade Eu sou o padre do que cada dia com você Ai, que brincadeira boa E nesse mundo de mistério Seu olhar não tem os dedos Me guiando pela vida sem querer Oh, minha família, tu faz Ah, minha família, tu faz